Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Olha o lançamento, um bolão do Rony para o Dudu Dudu olhou, calibrou, rolou para trás para o Scarpa O Bandeira pega a posição de impedimento Preferiu fazer a inversão, já já o Sálvio vem na central do apito Ou na origem da jogada já estava impedido, o Bandeira demorou É problema seu, Sálvio É problema do Bandeira Arbitragem, autoriza, é Linho na cobrança Bola viajando, tentativa do Léo Realpe Toque do Ortiz, vem o Realpe de cabeça GOOOOOOOL O Ortiz para o Realpe, que categoria do Realpe Para tirar do goleiro você vê de novo Um Bragantino, um Palmeiras Gol de zagueiro de um lado Pepe no gol mais bonito de cada rodada do campeonato Aí o Dudu amorteceu no peito Que bolão dele para o Veiga Veiga está de frente, pé direito, vem o desvio GOOOOOOOL É só jogar como disse o Nouri Toda hora a bola vai chegar Agora o Rony conferiu Dá 2 a 1 para o Palmeiras, Casalão Olha o Scarpa para a cobrança, ele falta Partiu Scarpa, agora viajando para o GOMES Grito ou não grito? Grito ou não grito? O Bandeira pega posição de impedimento Traçadas, você vê de novo Salveu Aí não precisa de linha, né? Não precisa, Dinei Dá para ser bem rápido e bom em campo Vamos ver essa bola do Johan Bate de fora da área, bate com vontade Porque o talento de um jogador, de alguns jogadores do Palmeiras Resolveram a partida até agora Mas está jogando muito bem Ganha ali o Veiga, Casão Trabalha a bola da esquerda Já partiu para jogar o Wesley O Wesley em profundidade Recebe o Verón O Verón faz o cruzamento Vem o desvio Toca na trave A bola do Wesley não entra Dudu Sexto do Brasileiro E terceira fase da Copa do Brasil 2021 Exatamente E essa partida só para... Tchau 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 Tchau